Fala assim, eu sou a Lagoana, é o poço, eu nasci aqui, eu sou dono de todo esse capim. A Lagoana, hoje é dia 11 de setembro de 2018 e em 12 de outubro de 2018 ele vai fazer dois anos. Filho de corde milha, puro com mãe, pente horse, jurema, apalooza, miramuda. Coisas lindas.